Ainda bem que naquela época não usava as órbitas, só tinha calça, era só puxar pra frente. Ainda bem, só se enrolar na brasa. Antigamente era mais pela mãe, tinha bastante curadeira, era simpatia. Por isso que morria todo mundo, porque não levava o papai. Acho que ia curar aqui. Acho que ia curar daí, não ria? É costurar quando rendia? Aham! Ai mãe, para! Ficava, não fazia mais nada, ficava dois meses deitado e chorava daí, ué. E colocava em plástico também. Em plástico tudo bem, em plástico é normal, ué. Mas agora costurar? Costurar não existe. Ah, a tia Ita costura também. Ela pega um paninho e costura e faz enquanto está costurando a pessoa, daí sai. Ai meu Deus do céu. Aí já é voodoo já, com os bonequinhos, com os bonequinhos. Tava-se orgulhado aí. É que acreditava, todo mundo acreditava. Não, eu curava porque eu acreditava naquilo. É verdade? É, ué. Curava porque eu tinha fé naquilo que estava fazendo. Nem te espeture, né? Tava andando, já melhorei. É, já melhorei. Tá bom. Por isso que curaram. Não se esqueça, por favor, porque eu Husículo também está torcendo o Srta. para acontecer a reunião que tinha amigos cur seus 가운데 dos seus grandeurs.